Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta ao Worldzone, Worldapart aqui no canal do Waka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, deixa eu até pausar. Eu acho que esse é o último episódio da série, tá? Eu vou finalizar essa série aqui. Waka, por que você vai fazer isso? Bom, pra aqueles que acompanham o canal, provavelmente viu o meu post na comunidade, onde eu disse que, infelizmente, o meu sogro, ele não sobreviveu ao Covid, né? E isso deu uma balançada bem grande, eu perdi completamente o ritmo do canal, eu perdi completamente o ritmo das séries e tudo mais. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu estou finalizando todas as séries que estavam em aberto no canal, eu vou começar séries novas. Waka, você poderia começar uma série nova de Endzone? Poderia, depende do desejo de vocês. Se vocês deixarem nos comentários aqui pedindo por uma nova série de Worldzone, nós poderíamos começar uma nova série de Worldzone, sim. Contudo, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Deixa nos comentários que vai ser um prazer saber, tá bom, galera? Ok, dito isso, vamos continuar nossa jogatina. Essa jogatina aqui, ela estava até bem encaminhada. Nós estávamos produzindo balas, salvo engano. E agora, de fato, aqui está tudo carregado, nossos postos, nossas torres de vigia aqui. A única coisa que me preocupa... O que é isso? O que é isso? Tá bom, sai daí. Isso aqui é para pegar madeira, né? A única coisa que me preocupa, galera, um pouquinho mais, é que eu não tenho pessoas o suficiente, salvo engano, para ficar aqui, tá? De fato, está me faltando pessoas aqui. Então, isso era uma das coisas que nós poderíamos ajustar aqui nesse episódio. Até porque nesse episódio eu gostaria de, pelo menos, mostrar a batalha uma vez para vocês. O que é que está rolando aqui? Você não está produzindo nada. Você produz exatamente o fur, tem mão de obra. Eu não entendo o que é que está aparecendo isso aqui. Sinceramente, não entendo, galera. Não entendo, não. Ok, então vamos continuar nossa jogatina aqui. Está faltando pessoas, né? E, finalmente, está faltando pessoas. Eu coloquei um monte de gente ali para pegar água. Quantos alfaiatos eu tenho? Não o suficiente. Carboeira também não o suficiente. Enfinador está tranquilo. Eu preciso de pessoas, isso é uma verdade. Não sei de onde eu vou tirar, mas o que eu preciso, eu preciso. Talvez especialistas logísticos. Deixar duas pessoas ali sobrando como colono comum, tá, galera? Então vamos despausar aqui e deixar as coisas acontecerem. Vamos resolver isso aqui primeiro? O que está rolando? Seca caminho, chegou um comerciante. Tá, a gente já vai ver o comerciante. E aí, comerciante, e aí? Mostra o que você tem a oferecer. Você está trocando tecnologia, bebida destilada, ferramenta de sucata, metal e sucata. Bom, a sucata com certeza eu quero pegar. Deixa eu ver como é que eu estou de metal, galera. Pera aí. Metal está ok. Sucata sempre é bom pegar, então... Tá bom. Não desistei de falar. Vamos pegar toda a sucata aqui. Eu acho que o metal eu não preciso. Tecnologia seria interessante pegar, tá? Um ponto de tecnologia... É meio mé, na real. Meio mé. O que é que a gente pode trocar? A gente pode trocar remédio. Com certeza remédio é um bom elemento de barganha que a gente tem aqui, tá? Vou trocar aqui... Vou trocar tudo. Vou dar os 240 remédios que ele quer. Isso já paga pelas sucatas. Isso é bom. Como é que você quer? Provisão de expedição, tecido e traje de radiação. Tá, essas coisas eu não quero te dar, não. Isso aqui. Ferramenta de sucata, bebida destilada. Talvez a tecnologia... Tecnologia isso aqui é muito caro, né? Vou deixar assim mesmo. Esse trend aí está ok. Fecha a corda aí. É nóis. Pronto. Deixa eu sair. Eu estou fazendo sempre o que é melhor, né? O melhor tipo de acordo possível com esse comerciante. Porque ele trouxe para a gente outros tipos de sementes. Foi maravilhoso. O que é que está rolando? Suplemento de estoque. O que é que você quer? Falta água. Ah, por isso que eu coloquei um monte de gente armazenando água, né? Isso está ok. Então, eventualmente, eu acho que essa água vai chegar na quantidade que nós precisamos. Em 7.900. Uou! Está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Essa última estação... Oh, não! Que pena. Que pena, que pena, que pena. A gente já estava quase lá, galera. Ok. Aqui eu tenho água armazenada. Esse pomar aqui, ele está fazendo exatamente ameixa. Aqui eu estou plantando o quê? Beterraba. Tranquilo. Aqui eu estou plantando pimentão. Eu tenho mais um pouco de beterraba aqui. Eu tenho trigo e trigo. Ok. E cadê? Eu não tinha um campo diferente, um pomar diferente, se eu não me engano. Eu deveria ter um campo de maçã aqui, né? Cadê? Cadê, galera? Eu não fiz? É sério isso? Porque esse pomar aqui, ele está de ameixa. Ah, não. Está aqui. Ufa. Ufa, ufa, ufa. Eu tinha quase certeza que eu tinha plantado, pô. Está me sacaneando? Então, está bom. O pomar de maçã está aqui, né? Ele ainda não está exatamente entregando comida para a gente, mas daqui a pouco ele vai começar a entregar. Nós temos quatro pontos aqui. Estou pesquisando o quê? Que é isso? Refinaria. Ok. Ok. Eu já tenho quatro pontos ali de tecnologia. Beleza. Então, vamos terminar de pesquisar essas refinarias aí. As pessoas estão morrendo, que é ruim. Na verdade, não morrendo, mas... Algumas... Está diminuindo a quantidade de crianças que, no geral, tem. Tá. Eu estou com um problema aqui na nossa poluição. O que eu vou fazer, galera? Eu vou começar a colocar como tarefa exatamente remover a radiação. Vamos tentar remover a radiação desses lugares aqui. Vamos remover desses lugares aqui. Tem muita radiação nessa região. Vamos tentar remover. Vamos tentar remover aqui. Importante. Vamos remover essa radiação aqui. E deixa essas coisas acontecerem. De repente, isso aqui vai nos ajudar a lidar com isso aqui. Isso aqui está com... Está com produto radioativo. Nível de água lotado. Lotado. Quase lotado. E isso aqui está lotado. Beleza. 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 Melhor ter um nível de água lotado do que faltar água, né, galera? No geral, é bem melhor. E, principalmente, agora que vem a seca. Tá. Mais pessoas morreram. Crap, crap, crap. Vamos tirar alguns carregadores de água ali. Vamos dar uma olhada. Se não está faltando ninguém aqui. Carvoeiro. Generador. Técnico. É. Morreram alguns técnicos, né? Isso é ruim. Será que eu consigo tirar mais alguns irrigadores? Sinceramente, não sei. Cara, está difícil gerenciar isso aqui, ultimamente. Eu vou tirar um taverneiro. Vou tirar um taverneiro. Acho que isso está ok. E eu vou colocar mais um técnico. Pronto. Fica com dois ali de reserva. Acho que esse número aí está ok. E eu preciso de... Não batedores, mas de milícia, galera. Meu Deus. Eu preciso urgentemente de milícia. Olha o que está rolando. A galera está doente. Ou não. Tá. Em teoria, eu deveria ter remédio. Em teoria. Certo? Cadê o negócio de remédio? Banco de alimentos. O que está rolando? Nenhuma mão de obra disponível. Como assim nenhuma mão de obra disponível? Tá. De fato, faltam carregadores, basicamente. Ok. E talvez o cara que estivesse ali esteja doente. Tá. Eu preciso de pessoas. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Eu preciso de pessoas. O céu é o posto de descontaminação. Está descontaminando tudo ali. Beleza. E aqui eu tenho o posto de saúde. Que está produzindo remédio aqui sem parar. E tentando atender a galera. 26 pessoas ali sendo atendidas. 27 agora. Por enquanto está tranquilo. Eu deveria estar explorando locais, né? É a verdade. Eu deveria estar fazendo expedições. Vamos olhar lugar. Aqui uma estação. Me parece bom. 1.2. Tem o menor? Tem. Você? O que sobrou aqui, galera? Tem 10, o que? Alguma coisa ali, né? Na doceria. 10 qualquer coisa. Não. Não quero ir lá, não. Enviu o batedor aqui também. Num local interessante que é pertinho. Beleza. Ok. Vamos lá, batedores. Tranquilo. Tem bastante água. Mais um comerciante. Vamos ver o que ele tem aqui pra gente. O que é isso? Kit de descontaminação. Meio que quero. Cerveja tá de boa. Prousão de expedição, não quero. Leite, não quero. E água contaminada. Contaminação baixa. Mas eu acho que eu também não quero. Ele quer remédio, quer erva. Isso é bom. Então eu vou, talvez, pegar esse leite dele. Ele quer algumas máscaras. Sucata. Sucata até tem, mas eu não quero trocar, não. Ele quer 230 ervas. Vamos mandar essas ervas aí. Ele quer remédio. Ele quer 517 remédios. Ele quer 230 remédios. Mandar esses remédios aí também. Beleza. Isso já deixa ele quase feliz o suficiente. O que mais daria pra gente entregar aqui pra ele, galera? Eu não quero entregar sucata. Vou entregar algumas máscaras aqui pra ele. Só pra cumprir. Só pra deixar ele feliz. 12 máscaras. 12 máscaras. Ok. Mas a troca aí é nóis. Beleza. Lucrou, né? Cara, essa galera vem pra cá e lucra infinito. Aumentar a velocidade. Nós estamos na época da seca, né? Agora... Quando foi a última vez que você destruiu algo? Quando... Ah, olha só. Olha só, cara. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Ok. Eu tenho mais 3. Deixa eu colocar mais... 2 milícias aqui. Tenho 5 agora. Recuso apagar o tributo. Venha e verá. Beleza. Ah, ele não vem automático. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos tirar mais um. Pera. O que? Ele tá vindo de cá. Hello there. Uou! Os caras já vêm atirando, galera. Eu, sinceramente, não sei como que isso vai funcionar. Ele tá vindo desse lado? Será que ele vai chegar nesse posto aqui primeiro? Porque eu não protejo esse canto aqui. Tá vendo, galera? Esse canto aqui não tá protegido. Então, isso pode ser... Eu não tenho a mínima ideia como que isso vai funcionar. Eu não tenho a mínima ideia. Essa é a grande verdade. Força de ataque, moral, recursos saqueados. Como que eu defendo contra esse cara? Será que é automático? Vamos ver. Passa aqui, por favor. Filho da mãe. Tá estragando tudo ali. Ah! O cara simplesmente entraram ali e já saíram saqueando e tudo mais. Ok. Legal. O que vocês saquearam? Força da tropa, recursos saqueados. Um monte, né? E aqui? Torre de vigia. Espero que esteja atacando eles. Beleza. Parece que essa rodada é de vocês, né? Deixa eu ver minhas perdas. O que eu perdi aqui? Um monte de coisa. Uau! Uau! Pera. Como que eles conseguiram saquear ainda? Como que eles ainda conseguiram saquear, galera? Não faz sentido, né? Certo? Não faz, né? Os caras passaram... Meu Deus, tá tudo estragado agora. Tá tudo estragado. Tudo estragado. Olha isso. Tá. Eu preciso de pessoas consertando coisas agora. Tá. Será que faltou milícia? Os caras tem 117... Ah, não. Méticos. Tô a mínima ideia como que eu faria pra saque... Pra não deixar esse saque acontecer, galera. Sinceramente, eu não vi nenhum botão ativando. Se vocês viram, por favor, deixa nos comentários. Eu não vi. No botão que eu poderia clicar. Alguma coisa assim. Essa ruína foi patrulhada. Ah... Eu preciso de equipamento e de insígnia. Encontrei uma ruína antiga. Depósito de armazenamento de cursão. Parece que usa bom, mas deve ter um pouco de sucato pra reciclar. Acabei de ver uma coisa. Tem dois containers lacrados atrás da ruína e provavelmente não foram saqueados. Então, é um negócio interessante, né? Vamos pra lá. Vamos mandar alguém com insígnia. Você precisa dessa insígnia, é isso? Exatamente. Insígnia é essa. De carvoeiro, beleza. E ferramenta, né? E ferramenta de metal, beleza. Vou mandar... Vou mandar mais pessoas pra gente conseguir saquear. Vou mandar aqui você... Você... Você, talvez... E mais um, vai. Mais um. E um professor, pronto. Pra que a gente consiga saquear as coisas todas. Vou mandar comida o suficiente. O que que tá rolando? Vamos tirar o suficiente recurso? Não, assim. Fica tranquilo. Pera, what? Vista por disponível. Assenta... Pera, então vamos tirar uma pessoa. Ainda não é o suficiente. What? Ah, tá, galera. É porque nossas provisões foram saqueadas. De fato, eu não tenho mais provisões. Só tenho quatro no estoque. Então, eu vou colocar aqui pra eles levarem mais. Porque não adianta eu levar pouquinho, tá? Deixa eu colocar mais uma pessoa. Não me lembro quem era. Acho que era a professora, né? Vai lá, professora. Ah, 14. Posso levar até menos. 10, talvez. 12. Vai. 12 é o suficiente. Vai. Ah, o que que vai acontecer? Ah, o que que vai acontecer? O sustentamento e primeiro ele deve ser produzido. Isso pode atrasar o início da expedição. Beleza. Vamos atrasar o início da expedição. E na hora que eu tiver produzido o suficiente de comida. Ah, deixa essas coisas acontecerem. Por enquanto tá tranquilo, galera. Ah, já passou a clorinha, né? Como é que tá a radiação? Ainda tem um pouco de radiação. Aqui. Vamos remover essas radiações aqui, por favor. Remove aí. Beleza. Vamos sempre continuar removendo radiação nesse lugar. Deveria ter um jeito, tá, galera? De colocar um trabalho infinito. Onde a gente fica removendo a radiação sempre. Deveria ter algum jeito de fazer isso. Sinceramente falando. Seria interessante. Deixa eu desativar isso aqui. Beleza. Tranquilo. Prestação. Agora a gente tem água. Água não foi problema. Comida também não tá sendo problema. A quantidade de colonos tá sendo problema. A quantidade de pessoas aqui tá sendo problema. Agora tá me faltando fazendeiro. Faltando carregador de água. Vou colocar mais um fazendeiro aqui. Ah, taberneiro tá ok. Professor tá de boa. Falta um pouquinho de pessoas aqui na logística. Deixa eu tirar mais um cara da milícia. Ah, batedor tá tranquilo com dois. Com dois, perdão. E eu precisava de alguns carregadores de água. Vou colocar 26 fazendeiros pra gente ter comido o suficiente. Uou. Já não dá pra ter 26 fazendeiros mais. Enquanto é isso. Deixa assim. Ah, galera. Falta comida. Não adianta. Tá. Chegou mais um comerciante. Talvez a gente não consiga fazer um bom comércio agora. O que você trouxe pra mim? Nada que me interesse, na verdade. Nada que me interesse. Nada que me interesse. Eu acho que os remédios aqui talvez interessam. Mas o resto eu não tenho nada que você quer. É, eu meio que não quero fazer comércio com você não. Sorry. Sim. Despensa aí porque realmente eu não quero as coisas que você trouxe pra mim. Sorry. O que tá rolando? Funções danificadas. Eventualmente elas serão arrumadas. Espero eu. O que tá rolando aqui? O seu armazém ficou lotado? Sério? Uou, eu só posso armazenar 5 mil? Quanto aumento a minha capacidade de armazenamento? Ah, conserta aqui, por favor. Acho que é bem importante ser consertado. Thank you very much. Conseguiu armazenar mais? Não. Pera. Tem algum armazenamento de comida? Logística talvez? Banco de alimentos? O que armazena mais? Antes de medir vocês em comida, pra diminuir as rotas. Não. Pra diminuir as rotas. Dispensa temporária. Usação pra coletar água. Não. Aqui, armazém. Ah, eu tenho que desbloquear. Ok. Então, que a probabilidade de diferente recurso oferece mais espaço que uma dispensa temporária. Não é possível usar construção pra coletar água. Tá. Então, a dispensa temporária, em teoria, eu não tenho nenhuma. Em teoria, ela aumenta. Não sei quanto que ela aumenta, mas em teoria ela aumenta. Especializado em logística. Isso aqui não é especializado em nada. E depois tem um armazém melhorado. Ok. Então, realmente, eu preciso de um armazém agora, né, galera? Eu preciso de um armazenzinho entreposto. Vamos fazer essa dispensa temporária, então, em algum lugar. Talvez... Aqui não fosse uma má ideia. Talvez aqui pra cima também não seja uma má ideia. Aqui seria ótimo, né? Que pena que ela não cabe aqui. Tá. Eu vou colocar ela de cá mesmo, porque desse lado aqui ela não cabe, galera. Elis, o aliris. Interessante ter ela desse lado aqui, ó. Bem nesse lugar. Infelizmente, aqui também não dá, né? Crap! Tô sem espaço. Tô bem sem espaço, inclusive. Mesmo aqui não dá pra fazer ela. Daria pra fazer ela assim. É, assim dá. Ok. Vamos colocar ela aqui. Deixa ela sendo construída ali e talvez a gente consiga aumentar a quantidade de armazenamento que a gente tem pra comida e tudo mais. Seria interessante. Eu gostaria de consertar isso aqui, por favor. Conserta isso aqui, que eu não quero ficar perdendo água aqui, não. Não é uma boa ideia. Esse lugar aqui deveria ser descontaminado. A água aqui tá contaminada. Falta consertar também, né? Deixa eu olhar como é que tá a contaminação. Não. Só por causa da água mesmo. Faltam pessoas aqui. What? Não! Uou! Um monte de gente morreu. Oh, crap! Tá. Vamos tirar alguns professores. Um pesquisador. Caramba, a coisa ficou feia agora. Falta técnico, falta lenhador. Tipo, falta tudo agora, galera. Faltou tudo. Refinador. Vamos colocar mais um carregador de água. Cadê o cara da irrigação aqui? Não tô achando. Cadê você? Inrigador. Ah, tá aqui. Ah, em teoria já tem. Em teoria já tem. Ah, o cara não tá trabalhando com isso aqui. Não, não tá estragado. What? Beleza, não. Agora sim. Na verdade, tinha pessoa, mas não tinha. É tipo isso. Beleza. Eu preciso que isso aqui esteja construindo. E eu preciso ainda que as coisas sejam arrumadas. Então, falta bastante coisa. O que que tá rolando? Tô com sucata no máximo. Você é o cara que coleta sucata, né? A sucata tá no máximo. É, eu só posso ter 500 aqui. Ok. Vai um saco. O que que a gente ganhou aqui, galera? O que que rolou aqui? Modo sobreviver. Sobreviveu até temporada 100? Ah. Ok. Então, por enquanto a gente tá sobrevivendo, né? Até quando eu não sei. Por enquanto tamo aqui. Uma galera doente. Tem uma galera infeliz. E tem uma galera contaminada. Aí sim. Chega um comerciante no entreposto. Vamos ver o que ele quer. E o comerciante, o que que você quer? Mostra aí o que que você tem. Estranho e o comerciante. Estranho e o comerciante. Cara, eu não quero nada. Sorry, eu não quero nada. Eu não quero nada. Vou te dar... Leva uma madeira aí, é isso. O que é isso aqui? Carval. É, madeira é melhor. Leva uma madeira aí, é nóis. Isso, tchau. Pronto. Só pra deixar ela feliz. Será que isso é um bug, galera? Será que isso é um bug? Será? Será que acabamos de descobrir um bug? Eu tenho cinco pessoas ali agora. Vou colocar aqui... Você aqui. Eu preciso dos lenhadores. Lenhadores não dá pra ficar sem. E já acabou, né? Já não tem mais gente. Oh, crap. Cara, faltam muitas pessoas aqui. Vamos de vendas, o que que rolou? Deveria mostrar essas conquistas aqui. Não tá mostrando. Ok. Whatever. Deixa eu vir aqui nas pesquisas. Eu quero armazém. Casa robusta. Seria interessante também. Comida de peixe. Que isso? Permite que nossos pescadores atraiam mais peixes. Como resultado? Coloca cabanas de pesca mais próximas umas das outras. Sem as áreas serem complicadas. Cozinha não seria ruim. Cozinha seria maravilhoso. E tem um coletor de sucato ainda. Antidade de sucato voando pelo local. Isso ocorre com um particular eficácia durante a tempestade de areia. Um ferro velho é necessário pra descartar a sucata e deixar. Isso aqui também é bem interessante. Extrair carvão. Extrair iodo. Mochila reforçada não seria ruim. Armazém o que a gente tá precisando agora, né galera? Sistema de encanamento. Então, na tecnologia, os outros postos são construídos com mais precisão. Como resultado, coloque água e postos... Ah... Ah... Das outras, sempre as áreas. Tá. Não me interessa muito. Barricada seria uma boa. Porque eu já tenho medidas defensivas. Eu tenho as torres de sereia. Vamos construir barricadas. Justamente pra não cercar. Barricada reduz a velocidade de movimento de todos os invasores na área próxima a ela. Ah, não vai... Não... Não vai me adiantar. Não vai me adiantar. Torre de rádio aprimorada não seria ruim. Casa robusta. Comida. Vamos pegar a cozinha, galera? Vamos pegar a cozinha, vai. Vamos começar a fazer alguma coisa um pouco mais interessante. Iniciar a pesquisa aí que é nóis. Pronto. É isso. Vamos começar a fazer alguma comida aqui um pouco mais interessante, né galera? Vamos começar. Vamos ver se vai rolar. Beleza. Como é que tá aqui de pessoas? Tá ok. Como é que tá de água? Tá ok. Talvez eu nem precise de esse monte de pessoas aqui trabalhando na parte da água. Refinador seria interessante ter mais um. Técnico seria interessante ter mais um. Algumas coisas aqui que eu preciso. Vou colocar mais um técnico, vai. Pesquisa tá tranquilo. Professor seria interessante ter mais um. Acho que eu tô com pouco professor. Por enquanto dá pra segurar. Vamos olhar aqui como é que tá nossa escola. Mas quando ela tá estragada... De fato ela tá. Tá. Pera. What? Eu tenho a dispensa aqui temporária. Eu consigo guardar comida nela. Limite de inventário. Matéria-prima. É. Ela guarda comida sim. E eu posso especializar essas coisas. Ah. Tá. Eu não quero guardar matéria-prima aqui. Eu quero guardar basicamente comida. Ferramentas pode ser também. Medicamentos pode ser. E... Defesa pode ser. Porque a produção de bala tá aqui do lado. Acho que isso tá ok. Então... Pesquisamos da cozinha. Beleza. 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 Vamos pra próxima pesquisa. Além da cozinha. Aqui tem guisado. É possível produzir guisado a partir de comida normal na cozinha. Colômbos com o guisado. Melhora a saúde. Tá. Então pronto, né? A gente nem tem o que falar. Isso aqui o quê? Aumenta a sua confiança. Então guisado, né? Guisado com certeza. Iniciei a pesquisa aí. E já vamos construir nossa cozinha, galera. Legal, legal, legal. Tô feliz. Comunidade, alojamento, recursos. Onde será que tá? Cozinha. Comida. Cozinha. Perfeito. Uou! Olha o tamanho disso. Tá zoando, pô. Muito grande. Não. Não quero fazer ali, não. Muito grande isso aqui. Eu devo fazer a cozinha aqui, né? Tomando muito aquele espaço ali que eu não queria tomar. Que dá. Não. Não gosto. Aqui seria um lugar interessante pra se ter a cozinha. Segundo, galera. Deixa eu achar aqui. Ok, galera. Nossa cozinha não pode ficar aqui. Infelizmente pode ficar aqui porque aqui eu tenho um monte de casas e tudo mais. Na verdade eu tenho até que melhorar essa área aqui pra galera começar a ficar feliz. Essa galera aqui, ela não estão... Eles não estão tão felizes, tá vendo? Aqui o pessoal tá feliz. Essas cabanas aqui. Mas desse lado aqui o pessoal não tá feliz. Então tem que ficar de olho nisso aqui. Em particular, essas cabanas aqui, a galera tá bem triste porque eles estão próximos aqui de várias produções, né? Tem o moinho de tecelagem que apesar de tá... Parado. Eu poderia parar ele, na verdade. Não quero demolir, eu quero desativar. Ah, não. Assim ativa e assim desativa. Beleza. Eu quero deixar ele desativado, tranquilo. Ah, mas tem também a mina aqui galera, de carvão, tá vendo? Então essa galera aqui tá bem triste. Eu preciso fazer alguma coisa aqui pra melhorar essa situação deles. Mas antes de fazer isso, vamos colocar a nossa cozinha. Acho que a cozinha vai ser um belo up. Mesmo que ela fique nesse canto aqui, eu acho que já dá uma ajuda, tá galera? Vamos fazer ela nesse canto aqui por enquanto. Eu consigo colocar ela assim? Se eu conseguir encaixar ela assim seria melhor. Eu consigo, na verdade. Beleza. Então vamos encaixar ela aqui. Vamos ver pra que lado que ela tava virada. Ah, tá virada pro lado correto. Beleza. Ah, além disso, aparentemente eu tenho um... Eu tenho... Esse lugar aqui tá contaminado, certo? Certo? É, de fato está. Então eu tenho que remover toda a radiação dessa região. Cadê? Remove aí. Remove aí. Perfeito. Por enquanto é o único lugar que eu tenho que remover, né? Aqui também tem um pouquinho. Vamos remover. Tranquilo. Remove aí. E eu também, galera, gostaria de passar... Estradas. Eu tava dando uma olhada aqui. Tem um monte de lugar que tá sem estrada, tá, galera? Tem um monte de lugar que tá sem estrada. Por favor, vamos fazer todas essas estradas aqui. Inclusive, pra cá, beleza. Essa região aqui, ó. Ela tá completamente sem estrada, tá vendo, galera? Completamente sem estrada. Vou passar várias estradas aqui também. Pra cá. Beleza. Hum... Aqui também tá sem, ó. Essa região aqui. Aqui até o fundo, aparentemente, está sem também. Vamos fazer até lá. Esse canto aqui não tem muito que eu possa fazer mesmo. Vou continuar sem estrada. Deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá. Até aqui. Daqui pra cá. Beleza. Ok. Acho que estradas passadas com sucesso aqui. Tô faltando um pouquinho de estrada aqui. Até aqui, talvez. Acho que vai fazer com que nossos colonos se movimentem mais rápido. Beleza. Ok. Beleza. Preciso de consultores agora. Essa é a verdade. E... Hum... Tá. E eu preciso de cozinheiros. E eu preciso de pessoas. Porque também não tenho pessoas. E eu preciso de um caçador. Holy cow! Ai! As pessoas morreram. Eu preciso de pessoas. Basicamente isso. Opa, toda obra. O que é isso? 10 mil de madeira, ok? Tá, eu... A coisa tá feia. Vou tirar mais um carregador de água. Não sei se isso é exatamente a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas vamos tirar. Herbalista tranquilo. Técnico. Enfinador. Galera, realmente não tem lado pra eu correr aqui. Um monte de máscara. Isso tá ok. Nossa, a expedição não chega nunca. Seca caminho. Ok. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Na verdade não é você... Você tá estragado? Uou, conserto isso aqui é urgente. E... Você também tá estragado, né? Por isso que você não tá produzindo. Bom, isso eu explico. É, eu realmente preciso de mais... De pelo menos mais um consultor. O negócio tá feio ali, galera. Tá. Uma coisa que eu deveria ter olhado. A condução das... Uou! Uou! Nosso consultor não tá dando conta. Essa é a grande verdade. Tá. Tá fazendo uma refeição saudável. Tem muita coisa aqui no sucato. Tecido metal. Plástico. Beleza. Ok. E eu desativar isso aqui. Cara. Preciso muito dos meus consultores... Arrumando nossas casas. O negócio tá feio aqui, galera. O negócio tá bem feio. Tá tudo... Ah, mas... Tem coisa que não tá tão estragada assim, ó. Ok, gotcha. Beleza. Ah... Moral tá subindo a galera. Ok. O que tá rolando aqui? Tem uma seca vindo aqui em caminho. Agora tá tranquilo. Comerciante, gente, é o posto. O que tá rolando aqui? Pera aí. Seguir caminho, construção danificada e o comerciante. Beleza. Vamos conversar com ele. É a mulher. Ele ficou feliz. Olha só. Tá felizona ali. Ela trouxe um monte de guisado que tem... Que tá bem contaminado. Eu mesmo que não quero nada disso. Talvez eu queira as luvas, dependendo do que você quer. Você quer água, sucata, metal, tecido e máscara de carbono. E... Trocar toda a água agora seria, tipo... Péssima ideia. Ah... Talvez eu não queira. Vamos pegar aqui... Cinco máscaras de carbono. Acho que isso é o suficiente. Cinco... Cinco luvas, vai. Eu vou te dar aqui dez máscaras. Acho que isso tá ok. O restante eu realmente não preciso. Talvez plástico. Então, noventa e oito. É, não. Tá bom. Tchau. Só vamos. Só quero levantar minha moral aqui com ela. Galera, a gente tá fazendo muito... What? Você tá passando na minha plantação. Sai pra lá. Tá zoando. Tá. Ah... Eu acho que... Fazer esse campo aqui de cultivo de pimentão... Isso aqui deu um up mesmo pra gente, galera. Porque a comida aqui sai muito rápido. Então, geralmente, nós... Nunca tá faltando comida, geralmente. Agora, pessoas... Tá faltando. Bastante, inclusive. Caçador. Cozinheiro tá ok. Balista. Lenhador. Aqui faltou um. Vou colocar outro lá. Não posso cazar sem lenhador. Gente, nenhum. Talvez o coletor de suc... Não. Sucata, eventualmente, vai faltar. Inclusive, tá quase faltando. Vou tirar mais um alfaiate. Gente, a gente tá com bastante proteção de máscara ali. Ah... Cara, quer saber? Vou tirar mais um pesquisador. Talvez não precise de tantos. Quer saber? Olha só. Olha o que eu vou fazer aqui, galera. Vamos aqui... Não, logística, comunidade. Não, não era isso. Onde é? Recursos. Exatamente. Eu quero... Eu quero... Cadê os alfaiates? Hum... Eu quero alfaiataria normal. Tá. Eu tenho essa alfaiataria aqui. Ah, ela já tá desativada. Então, beleza. Era isso que eu ia fazer. Mas ela já tá desativada. Então, tá tranquilo. Cara, tá tudo estragado. Ah, mas... A condição não tá tão ruim, não. Na verdade. Na verdade, tá bem ok. Agora, isso aqui não tá tão legal. Se eu puder consertar isso aqui, por favor. Por que a galera não tá fazendo a comida? Por quê? Qual o problema? O que vocês não tão fazendo? Faz aí. Tá zoando? Assertei o lugar. Beleza. E vamos consertar também o posto de saúde. O posto de saúde já tá no máximo. Tem algumas casas aqui precisando de... Que conserte. Por favor, conserte. Antes que elas estraguem de vez. Uau, tem muita coisa. Muita coisa. O que é isso aqui? Isso aqui é o mercado. Vamos consertar ele também. Por favor. Pera, o que? Conserta aqui. Não. Hum, mantém. Conserta lá primeiro. Cabana. Onde tá o campo de coleta? Chegou mais um comerciante. Eu vi. Cara, onde tá o campo de coleta? Troque campo de trabalho. What? Não entendi. Ah, já dá pra consertar você? Ainda não. Tá faltando algum item? Não, também. O campo de coleta tá bem ruim. Oh, não. Ninguém se feriu. Ok. Alguma coisa na alfaiataria aconteceu. Funcionou ficar seca. Chegou um comerciante. Vamos olhar o comerciante. É o cara que gosta da gente. Ele trouxe bebida. Ferramenta. Ferramenta. Metal. E sucata. Sucata com certeza eu quero. E dá pra gente pagar em erva. Então, eu quero pagar em erva. Umas ervinhas aí. E é nóis. É, isso aí. Tchau. Sério que você quer uma coisa de... Não, eu não quero. Eu não quero. Não preciso, não. Tá tranquilo. Isso aí. Tchau. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Se mantenha feliz aí comigo e beleza. E traga coisas boas pra mim. Ahn... Alfaiataria tá... Cara. What? Por que raia de motivo eu não consigo consertar a cabana? Tá. Falta consultor, provavelmente. Não, não falta. Hum. Why? Por que você não tá vindo? Não faz muito sentido. Eu vou... Vai faltar água. Provavelmente daqui a pouco. São exonificadas, eu sei. Mas isso aqui deveria arrumar automático, né? Tá. O mercado, por favor, arrume aqui. Conserta aqui, vai. Substitui. Arruma aqui. Porque por algum motivo a galera não tá arrumando. Uma coisa que eu não entendo é exatamente isso aqui. Troque o campo de trabalho. Sinceramente não entendo. Eu... Uou! Vocês viram isso, galera? Tempestade de areia? Olha essa fucking tempestade de areia. Uau! Feito de pedra. O que que é isso? Sobrevive a seis tempestades de areia em uma sessão. Defina sobreviver, né? Porque aqui tudo estragou. Olha isso. A casa não dá pra morar mais. Tem que arrumar essas casas aqui. O negócio tá feio, tá? E eu tenho poucos consultores, inclusive. Vamos colocar, inclusive, mais uma aqui. Pra ver se o negócio vai. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Se vocês querem outra série de Endzone, por favor, deixe aqui nos comentários. Foi muito legal ter vocês me acompanhando todo esse tempo. Mas com prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar que até mais. Tchau, tchau.